Coordenador Força-Tarefa da Prevenção da Mitigação do Surto COVID-19, Rui Maria de Araújo, a sua informação, lheu-se a conferência da imprensa e a sala de situação de gestão de crise terça-semana. Rui Araújo até tem resultado do rastreio do funcionário do Membro do Parlamento Nacional na Befote e a semana que o clube da notificação do isolamento tem resultado negativo. Quando o resultado é o Parlamento União, hoje é o atleta, se a notificação do isolamento significa ser negativo por enquanto. Quando a paciente de COVID-19, Rússico Valima, Nebizola e Ravera Cruz, Balon Recupera-Ona, no Balon Cedal, Rui Araújo até tem, Centro Integrado Gestão de Crise, sala de situação, se cria mecanismos para atolorecer a fila para a Posto Administrativo, Fatumea, município de Cova-Lima. Cira Rússico Valima, Balon Recuperado, ONA, se reintensir a selo, Centro Integrado Gestão de Crise, sala de situação, se cria mecanismos para atolorecer a fila para a Fatumea. Ia doronsa nuloresing, nem, ekipa conjunta saudi município dili, detetatang caso confirmado COVID-19, FON95, nune caso confirmado ya dili aumenta begitu nuloresing hitu no caso ativo hamutuk atosidaresing. FICN e Babu, GMN.